O desempenho da equipa tem sido, na minha opinião, muito bom, muito positivo. Tanto na Liga, na Liga estamos em bativas, ainda não perdemos nenhum jogo. Espetáculo, na minha opinião, temos tudo para ser campeões. Ainda falta muito, mas temos uma vantagem boa e se continuarmos assim, não tenho dúvida que vamos ser campeões. Ganhamos a final da Taça de Itália, Arábia Saudita, primeiro título, meu primeiro título. O balanço tem sido positivo, a nível individual sinto-me bem, adaptado à Liga Italiana, uma Liga difícil, na minha opinião, a Liga mais difícil que eu joguei, a nível de pós-avançados, para mim é a Liga mais difícil. Uma Liga com muita qualidade, não esperava que a Liga Italiana tivesse tanta qualidade, a Liga Italiana tem muita qualidade e tem sido uma adaptação boa. Estou feliz, a minha família está feliz, os meus filhos, por isso, tudo positivo. Coisas têm corrido bem, mas, na minha opinião, a Liga Italiana é muito mais difícil de fazer gol que a Liga Espanhola, porque a Liga Espanhola é muito mais aberta, as equipas arriscam mais, aqui não tanto, porque as equipas importam, a prioridade é defender bem, depois atacar. Em Espanha não é assim, em Espanha é jogo aberto, sempre, com quase todas as equipas. Por isso, eu acho que, e a Liga Inglesa também, como jogando a Liga Inglesa também há 5 anos, acho que a Liga mais difícil para fazer gols é a Liga Italiana. Estou bem adaptado, a minha família gosta de estar em Itália, eu gosto de estar em Itália, é uma realidade diferente, um país diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, mas, consegui-me adaptar bem, eu sempre vivi fora de casa, desde os meus 11 anos, por isso, eu não tenho esse problema de adaptação ao próprio país. Fui para a Inglaterra com os 18 anos, fui para a Madrid com os meus 25 anos, vim para a Turim com os meus 33 anos, por isso, não é uma dificuldade para mim adaptar-me a um país diferente, a uma cultura diferente, estou acostumado. Não sinto falta nem de Espanha, nem de Portugal, as coisas são como são. Obviamente, deixei muitos amigos, deixei um grande clube, deixei um clube que deu carinho, pessoas, amigos, mas falta em si do próprio país, não, porque tudo o que eu tinha lá, eu tenho aqui, por isso, não vejo que tenha sido uma dificuldade para mim. Tem sido tudo muito intenso, interessante, tudo diferente, mas a minha adaptação tem sido bem e estou feliz.